E aí a dona, I grew up, I grew up, gente, grow up, esse phrasal verb aqui, grow up é become an adult, você tornar um adulto, né, então pode ser tanto grow up literalmente em tamanho, quanto grow up em maturidade, não, não, eu cresci, eu amadureci, eu não faço mais tipo de coisa, I grew up, né, e grew daí que ela botou aqui, ó, o grew up é o passado, não tá aqui, past é o passado, e aí grow up é o presente, então, ah, eu cresci, né, o que aconteceu com a rock chick? Eu cresci, deixa eu tomar um chazinho aqui pra gente, eu cresci, I grew up, e aí a Tânia imediatamente fala, well, then, grow back down again, e aí, gente, o grow back down, né, que ela tá dizendo, seria o que a gente, o que a gente usaria como a, vou botar aqui entre parênteses, né, porque essa palavra não existe, descrescer, então, tipo assim, ah, então, descresce, então, desamadurece, é o contrário, então, se a gente tem grow up, o contrário vai ser grow down, né, pra baixo, então, ah, você amadureceu? Então, desamadurece, rejuvenesce e volta a ser a rock chick, então, grow back down again, então, volta a ser a rock chick, então, eles grow up, grow, é que nem como eles têm, por exemplo, eles têm, por exemplo, fall in love, pra se apaixonar, e aí, pra dizer o contrário, né, se desapaixonar, eles vão trocar a preposição, então, fall out of love, que aí é desapaixonar, desapaixonar, né, então, eles vão usar as preposições, como a gente bota esse des, antes, né, desapaixonar, de esquecer, eles vão trocar a preposição, então, se for up, vai ficar down, se for in, vai ser alto, vai ser a preposição contrária, aqui, então, grow up, grow back down again, então, tipo, ah, descresce aí, que está muito chato, muito careta.